Vem só pra te adorar E vem dizer teu nome Vem dizer que tu és o meu santo Eu louvarei Vem dizer que tu és o meu santo Vem te adorar E vem dizer teu nome E dizer que tu és o meu santo Eu louvarei Se você sabe, caixe conosco Poderoso Ele é Criador da terra e céu Poderoso Ele é Criador da terra e céu Se ajude conosco Eu forte Eu forte Eu forte Eu forte Deus de poder 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 Deus forte Deus forte Deus forte Eu forte Deus de poder Por isso que este homem Este Deus Todo-Poderoso Deus de poder Deus de poder Deus de poder